Este é o Projeto Mukashi no Anime, trazendo hoje outra película do anúncio da Gazeta de Petrópolis, do ano de 1897, sobre as exibições de Vitor de Maio, ou Vitório de Maio. Como vemos na foto do jornal, seguindo a lista, sendo ali o número 7, a película de número 7, o Bolivar das Italiens em Paris, teria sido exibida por Vitor de Maio, no Cassino Fluminense, no ano de 1897, utilizando o cinematógrafo no estilo Thomas Edison, como vemos descrito no próprio jornal, nesse remanescente aqui. Primeiro ponto, não há dados dessa película no Brasil, não há. Não há dados dessa película no Brasil, além do próprio anúncio aqui da Gazeta de Petrópolis, Apenas isso. Na Cinemateca, os acervos reconhecem, não reconhecem, esta película. A Cinemateca e outros acervos não reconhecem esta película aqui no Brasil. Não tem isso no acervo. O único dado é essa foto do jornal. Pelo título, estar em francês, já podemos presumir que seria uma obra do exterior, que não é uma película nacional. E que esta poderia ser apenas uma película que teria sido exibida ali, a fins de entretenimento. Logo, ao realizar estudos e pesquisas, aqui no Mokashi do Anime, ou até mesmo você que tenha curiosidade, você vai se deparar com o nome de George Mellis. Isto é focalizando, falando ali de uma película feita por ele, gravada por George Mellis, do ano de 1896, cujo título original é Boulevard des Italians. Obviamente, não há dúvidas sobre este filme ser francês pelas mãos de George Mellis. Ao fazer uma comparação aqui, isso fica nítido. Qualquer pessoa que tenha conhecimento superficial ou até mesmo ler, consegue notar aqui que algo não está correto. Então, sobre o filme de George Mellis, Boulevard des Italians, seria um filme de George Mellis, obviamente, lançado no ano de 1896, e esta película, este filme, é considerado perdido. Ela segue o estilo preto e branco, sem som, produzida por George Mellis, novamente, no Teatro Roberto Holden, que seria a empresa do George Mellis. Como podemos ver, semelhança nos nomes, obviamente, são idênticos. Isto é fato. e levando em conta a ausência de dados no Brasil. Tendo em vista, também, que esta lista aqui da Gazeta de Petrópolis, sobre as exibições de Vitor de Maio, serem no ano de 1897, comparando, agora, com esta película de George Mellis, que, então, foi lançada no ano de 1896. um ano antes. Então, fica claro aqui a audácia de algumas obras das quais foram exibidas por Vitor de Maio. E, mais uma vez, lembrando as palavras de Talita Ferraz, dentro da matéria feita pelo G1, onde ela diz que Vitor de Maio seria como uma espécie de Exibidor Ambulante, que muitas destas películas não seriam de sua autoria. E isso aqui está lá na matéria do G1. Vou deixar o link aí para vocês na descrição. E, claro, também embasado nas propostas feitas por Alex Vianne, historiador e crítico, e também a Demar Gonzaga e cineasta, dois nomes importantes do início da indústria cinematográfica brasileira, de fato. Onde eles falam aqui que estas películas exibidas por Vitor de Maio ou Vitória de Maio seriam de outro país. E que os títulos foram trocados para atrair o povo petropolitano. Tá? Então, eu deixo aqui para vocês estas análises. Esta seria uma das películas exibidas por Vitor de Maio no ano de 1897. Tá? Não há dados aqui no Brasil, nenhuma página ou meio brasileira sobre esta película. Tá? então, fica aqui estas observações, estas análises, estes dados, tudo que foi citado aqui, você pode encontrar na internet. Tá? Então, fica esta observação. está muito interessante estes estudos, tá? Nós vamos buscar mais conteúdo, mais informações sobre estas películas. Mas hoje, eu deixo aqui para vocês esta análise sobre esta película aqui, de 1897, que teria sido exibida por Vitor de Maio, tá? no Cassino Fluminense. E este foi o vídeo de hoje.